Programação, hein, bicho? Começando mais um Animistation, seu programa de animação japonês aqui na Rádio Geek. E a gente tá com a casa cheia! Meu nome é Pedro Zamora, sou jornalista e editor desse programa, estou aqui. Precisava correr tudo isso? Cara, eu, Catarina, trouxemos um bonzilhão de pessoas pra falar aqui com nós hoje. Um bonzilhão! Se apresentem rapidamente aí, começa o Raul e vai indo, vai lá. Salve, salve, eu sou o Raul e eu tenho que me apresentar? Ele mora aqui embaixo. É, o Raul ele mora aqui, o Raul ninguém liga. Laura, fala aí, vai. Oi, pessoal, eu sou a Laura, eu sou a redatora na Crunchyroll. Olha só! Pode trazer a nós. Por favor, pelo amor de Deus, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Eu sou o Thiago, professor de desenho muito mau, estilo Kurumada. Pera aí, pera um pouco. As mulheres parecem com homens? Sim. Então tá o quê? Então tá ótimo! Eu sou o Cleber, escrevi no Illuminati. E... Estamos aí. Tá bom, justo! Eu gosto que as pessoas estão com um cara assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Gente, vocês não fazem ideia do quanto a gente correu pra chegar aqui a tempo. Então, estamos baseados aqui. Deu tudo certo. Deu tudo certo, estamos aqui. Deu tudo certo. Então é o seguinte, esse é um programa sem roteiro, é a continuação do programa sem, por isso que a gente fez barulho no começo. Exatamente. Não, sem roteiro não, a gente tem tópico, só não tem roteiro, tem tópico. Então vamos começar aqui, vamos fazer aquela vírgula sonora e vamos seguir em frente. Vamos lá. É melhor que Pegasus Fantasy. Gente, eu achei que isso era polêmico, na verdade, todo mundo acha. Que absurdo. Não é polêmico, eu sou um cara de visão, fui eu que determinei. Que Pegasus Fantasy era a abertura desse programa, então eu sei o que eu estava fazendo. Bom, a gente parou nos Cavaleiros de Ouro, a gente precisa seguir em frente, a gente não pode perder tempo, cara. Então vai lá. Então vamos começar falando do... Acho que é literalmente o filler mais popular da história do Brasil, que é a saga de Asgard. Acho que todos concordam nisso, não? Inclusive, um dos mais queridos e um dos mais votados. Também, sim. Vendeu muito bonequinho de Cavaleiro de Cavalo, né? Cara, pra você ter ideia, essa semana, acho que segunda-feira, lançou o Clough Meat X do Siegfried. Logo que entrou, ele ficou entre os cinco mais vendidos da Amazon japonesa. Vendeu tanto o Siegfried que eu tinha dois em casa. Eu tinha dois bonequinhos de Siegfried e eu ia conseguir perder a armadura dos dois. Porra, Pedro. O... Vocês lembram de acompanhar a saga de Asgard na época? Eu sei que a gente vai entrar naquela coisa tipo, ah, quando eu era criança e tal. Mas vocês lembram, vocês sentiram diferença? Tipo, ah, isso aí não parece ser igual o outro, hein? Mudou completamente ou não? Pra vocês era tudo a mesma coisa? Foi, eu vi que você tava querendo falar. A minha época é semana passada. Exato, né? Não, eu assisti na manchete e eu lembro que eu sofri pra caramba porque eu tive que esperar um mês pra eu terminar porque eles voltaram tudo na sacanagem. Como sempre, padrão, padrão. Caio, você que organiza esse programa, conta que raios é a saga de Asgard e a gente vai comentando em cima. Ah, boa. Ah, mas eu queria primeiro... Dá o storytelling. Olha, a saga de Asgard, ela é a continuação direta da Saga das Doze Casas, o que é muito estranho porque a Saga das Doze Casas, ela termina bem fechadinho, apesar de tudo, sabe? Se acabasse ali... Parecia o final do desenho. Se acabasse ali... Ah, tá, acabou ali. Beleza, o desenho é isso. Ele tem alguns ganchos, mas é só. Só que aí a saga do mangá continua para Poseidon. Só que, é claro, eles não tinham tempo de animar ainda, porque o mangá tava muito junto com o Anip. Então fizeram aquela coisa que todo mundo ama, que é salutar o famoso filler. O famoso filler, que é inventar a coisa ali na hora e fazer. Esse não é 100% inventado na hora, porque já tinha tido um pouco antes o filme da... Qual que é o nome do filme da saga de Asgard? A Grande Batalha dos Deuses. A Grande Batalha dos Deuses, exato. Dragon Ball Copio. Dragon Ball Copio, pode crer, cara. Então eles reaproveitaram alguns designs, algumas armaduras são as mesmas, alguns nomes. O cenário... Não tô falando o cenário no geral, tô falando literalmente o cenário background. Eles reutilizaram um monte de cenas. E falaram, tá, vamos fazer uma série baseada nisso. Então são os Cavaleiros indo até o País Gelado de Asgard, que no Mundo Calais Zodíaco não é um plano místico, é literalmente um país. É um país da Europa, exatamente. Gente, eu vou pedir um favor só pra vocês. O programa vai ter muitos comentários. Quando for falar, pega o microfone e fala. Vamos lá, gente, vamos lá. Eles vão até lá porque eles têm um desafio... Ele é multifocal, mas não faz milagre. Porque a Hilda de Polares, que era a guardiã do País de Asgard, ela é misteriosamente controlada por um espírito maligno que ninguém sabe o que é. Spoiler, é Poseidon. Ela é controlada por um anel e ela ressuscita os seus guerreiros deuses para dominar o mundo e blá, 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 blá. Ela, aliás, minto, ela quer derreter as calotas polares. É uma saga atual. É, olha aí, tudo bem, cara. Aquecimento global. Bonito, cara, bonito. Na verdade, os cavaleiros do Zodíaco eram ecoterroristas. E é por isso que eu costumo dizer que nem é a continuação direta das Doze Casas. Eu costumo dizer que Poseidon é a continuação direta e Asgard é o parêntese dentro de Poseidon. Mesmo porque o Kurumada fez As Doze Casas em duas partes. Que teve aquela saga sem pé nem cabeça no começo, do duelo dos Cavaleiros, depois dos Cavaleiros de Prata. E aí, entra As Doze Casas. É uma coisa só. Tanto que o mangá era pra acabar nas Doze Casas, né? Só pra puxar um gancho aí que vocês colocaram. Só que aí vocês sabem como é que é, né? Chuê, jatoê. Vendeu dinheiro! Vendeu dinheiro! Vendeu dinheiro! Vendeu morequinho! Vão fazer morequinho de tudo! Quando o Kurumada lançou, Cavaleiros falou assim, ó, eu tenho esse mangá pra lançar. Foi um negócio tão inédito, tão bom assim, tão visionário. Que já chamaram a Toei, já chamaram a Bandai e falou, cara, isso aqui vai dar dinheiro. Vamos investir. E quando deu o primeiro mangá fechado, o primeiro tanco, já tinha anunciado que ia ter o anime. Tanto que até hoje, eu acho que Cavaleiros foi o único que no primeiro volume foi falado que já teria anime. Foi o mangá mais animado mais rápido. É, o dinheiro. O poder do marketing. O marketing é incrível. É até engraçado falar esse negócio de, ah, é porque vendeu bonequinho pra caramba. Porque se você compara as armaduras da saga de Asgard com as armaduras de outras sagas, você percebe que elas são muito mais feitas pra ser bonequinho, sabe? De verdade, eu já pensado nisso desde o início. Porque foi feito já com essa ideia na cabeça. Então você percebe uma diferença, tipo, é bem na cara, assim. Eles não tentam esconder. Eu não acho que tem que esconder mesmo. Tá lá pra ganhar dinheiro, tá certo. Muito bem, gente. E aí, na verdade, assim, pegando o roteiro, se você pega a Hilda de Polares, ela no fundo é um saga de saias, né? Não, a diferença maior é que ela... O saga tem aquele negócio da dupla personalidade, tipo, ah, ela... Ela é só má. Não, é o contrário. Ela é boa, só que é controlada por outra pessoa. Ela é mais a princesa Elsa, né? É, na verdade. É o Frozen. É o Frozen. É o Frozen. É o Frozen. A Strange, que é o mesmo dia com o de luta, o Bravos Soldados. Tem o Bravos Soldados e o Alma dos Soldados. O Alma dos Soldados é o que tem a saga de Asgard, não é? Isso. A Hilda é o personagem mais apelo. Tipo, ela solta raio de longe, tem lance, o caralho, e a Athena só fica lá, ah, eu vou me sacrificar pra todo mundo. A Hilda, não. Ela vai lá e bate nas pessoas, cara. Acerta ela. Essa desce pra treta. Exatamente, cara. No Cosmo Fantasy também, que é o joguinho mobile de sucesso dos Cavaleiros, a Hilda também é uma das personagens mais chatas. Odeio ela e quero tirar ela ao mesmo tempo. A Hilda só tem o poder de dar play na musiquinha pra salvar os Cavaleiros. Exato. E dessa saga, qual é a luta favorita de vocês? Cara, eu acho muito sensacional a luta do... Tipo, todos os Cavaleiros enfrentando o Alberich. Alberich de Merak. Porque basicamente ele vai derrotando um por um, só sendo extremamente filho da puta. Ele era o único guerreiro deus que era do mal. Todos os outros estavam tipo, ah, eu sou incompreendido. Ah, eu acredito na Hilda. Estamos fazendo o que é o bem pra todo mundo. Alberich não. Alberich queria matar todo mundo. Fala, foda-se esses caras. Eu vou dominar todo mundo. Eu sou mau. Eu sou ruim e vou prender todo mundo cristão. Era o Máscara da Morte de Asgard. Ele era o Máscara da Morte de Asgard. Agora que você falou, pode crer. Eu diria que ele é o Saga. Porque ele queria dominar, né? Ele queria ser o Wayne. Mas o Saga queria dominar pra salvar o mundo. O Alberich só queria ser filho da puta mesmo, cara. Ele é o Todoroki de Sensei, na real. Porque quando ele não pode pedrificar as pessoas, ele vai lá e saca uma espada de fogo e foda-se. Esse é o momento que a gente pega uma imagem... Uma imagem sua e bota... Ele é quem? Todoroki. Mas aí você tá errado que o Todoroki... Não, você é sempre mortalizado nesse filme. O Todoroki é o Hagen de Mera, que ele literalmente tem poder de fogo e de gelo, cara. Mas o... Mas o mundo é muito melhor. Porque ele é realmente forte. E vocês, vocês gostam de aquilo de Asgard, vocês gostam? Que ainda era uma coisa... Era um pouco aqueles... Não era nada muito novo. Eram coisas muito semelhantes com outras batalhas que já tiveram. Mas, na real, pra mim, o melhor, pelo contexto histórico, é o Siegfried. Porque ele tem tudo a ver com o Anel de Nibelungo. É... Pegaram um mito bem legal, né? O Siegfried, no contexto histórico, que matou o dragão. E ele tem a armadura de dragão. E tem um negócio que ele perdeu por causa da folha, da onde que ele foi... Do sangue... Eles foram atrás do mito, né? Exatamente. Foi muito mais completo. E ele era o mais forte também. Também, claro. Ele era o líder. Então, na verdade, eu não gosto muito das notas de Asgard. Gostei da sinceridade. Porque todas elas têm uma história de background. E todas as histórias de background são chatas. Tipo assim, todas as histórias são tipo... Nossa, é um monte! Eu acho essa saga muito novela mexicana, não parece? Toda luta de Asgard é... O cara aparece, o cavaleiro enfrenta ele. O cara bate no cavaleiro e fala... Agora eu vou te contar a minha história triste de quando eu era criança. Ele... Caralho, isso é muito triste. Ele bate nele e ganha. E as histórias? O estereótipo do Kurumada é elevado a 200% nessa saga, né? É, exato. Mas as histórias dele são todas de uns moleques mimados. Tipo... A minha luta favorita, na verdade, é do Fenrir. Porque é a mais ridícula, assim. Porque a história do Fenrir é muito ridícula. Ele é um moleque mimado, rico pra caramba. Aí os pais dele morreram e ele ficou tipo o Eddie. Falou... Não, eu gosto mais dos lobos! Sabe o que ele é que quer? Oh, câmera, foca em mim. Ele é o Bruce Wayne dos Cavaleiros do Rio. Não, ele é o Bob. Não, ele é o Bob. Ele é o Tarzan com lobos. Ele é o Tarzan com lobos, exatamente. Aliás, a luta do Fenrir é tão forçada que eles tem que dar um jeito de fazer o Shiryu ficar cego de novo. Ao invés de ele ficar cego, ele só tipo suja o olho com sangue. Ai, caralho, tô certo. A luta com o Fenrir é tão forçada que o Shiryu chega numa hora e fala Eu não aguento mais você, você é muito chato e você fica reclamando. Não tem paciência! É por isso que eu vou derrotar você. Fala aí, claro. Pô, as do Icky... Chega mais perto que ninguém te ouve, rapaz. Fala aí. Fala aí. Fala aí. É, as que eu acho mais da hora são as do Icky contra o Mime e contra o Bado. Ah, sim, sim, sim. É, porque pode falar, vai. Não, eu ia falar, tipo, a do Mime tem toda a história extremamente longa e complexa por trás. Só que ele força o Ikki no máximo, e o Bado consegue não ser derrotado. É verdade, o Bado desiste, né? Pode crer. O Bado e o Ziegfried foram os únicos de todas as sagas do Jakku sem ser um deus, que não perderam pro Ikki. É verdade, cara. Pode crer. E o Bado é mais uma vez que Sensei criou as coisas, né? Porque o Bado é aquele programa que fica no fundo quando você instala outro. Ah, vai super legal. Puta que pariu. Eu achei que você ia dar um puto insight. Não, porque o Bado, ele é uma referência ao Baidu, é claro. Puxando o seu gancho, com essa piada ruim, a gente vai fazer rapidamente uma vírgula, vamos lá. É pra dar tempo da galera desistir, tá? Faz bem. É pra dar um tempo da galera que não gosta do Raul se juntar. Exatamente. Vem xingar o Raul, gente. Mas ó, como eu tava falando, né? Você citou que todos os asgardianos têm a história triste que tem que contar. Peraí, deixa eu fazer o parênteses. A melhor história é a do Top, porque ele é um cara pobre, ele é um cara ok, assim. O Mildão, né? Ele é um cara do povo. Ele é um cara que tem um problema real. Ele é o primeiro a se lascar também. Ele é o primeiro a se lascar primeiro a se lascar primeiro. O povo. O burguês, não. Fica lá vivo. Desgraçado. Só daí tem um porém. No caso do Mime, ele foi o único que não contou a história triste. Quem fez ele contar foi o Mime. Porque se ele não é o fantasma... Além de tudo, o proletariado quer proteger a sua biografia e é obrigado a falar. Isso é terrível. Então, o Mime só tem essa vantagem aí, que ele foi o único que não contou a história triste. Foi forçado, é diferente. O Bado também. O Bado também recebeu a ilusão fantasma e a história dele apareceu. Que, na verdade, ele não tinha ciúmes do irmão dele. Na verdade, ele gostava do irmão dele, no fundo. É uma história... Cara, esse é o problema. Eles quiseram dar o... É que, tipo, se você pega a saga de Poseidon, os personagens não... Eles não têm praticamente backstory nenhuma. Eles têm golpes. Falam, isso aqui que eu faço, e eles morrem. Beleza. Na saga de... As guys falam, tá, a gente vai ter que dar uma backstory. Que o pessoal gosta disso, né? Legal, vai ser bacana. Só que eles exageraram muito, cara. Tipo, a história do Mime é complexa pra caralho. Pra compensar a falta dos outros, né? É, exato. Pra equilibrar, tipo... As histórias do Mime e do Chido e do Bado são as mais novelas mexicanas. Nossa, muito. Tipo, o pai... Ele foi o pai dele, o pai adotivo dele. Ele matou os pais raiz dele. Aí criou ele. Ele era muito ruim pra deixar ele forte. E daí ele acaba morrendo. Mas, na verdade, os pais raiz do Mime eram do mal. Então o cara matou eles, mas... Tudo bem, porque eles eram ruins. A mãe dele também era ruim, porque ela tenta matar o cara. E daí o cara criou ele de forma dura, mas é porque se importava. Pensa num bagulho errado. É um bagulho errado. É muita coisa, mano. Tipo, não precisava disso tudo, sabe? O que deixa até meio estranho, porque daí a saga filler é maior do que a saga de verdade. Porque a saga de Poseidão tem, tipo, 12 episódios. É minúscula. Os caras chegam, batem nos caras e passam pro próximo pilar. Por isso que a Manchete reprisou menos ainda do que o de Asgard que reprisaram um pouco. Sim, total. A saga de Poseidão tem uma galera que nem chegou a ver. Ele achou que tava ali no de Asgard e foda-se. Esqueceu, tá ligado? Tipo... Não perderam muito, não. Chegaremos lá. O que vocês acharam das armaduras novas? Porque a principal coisa da saga de Asgard foi pra mostrar as armaduras... Os designs novos, as armaduras bonituras. Pra vender bonequinho! É evidente, claro. Mas vocês acharam... Tem gente que fala que as armaduras novas são todas feias, que as originais eram o melhor, não sei o que lá. O que vocês acham? Eu acho elas menos cafonas, que é a saga de São Antônio. É cafona porque a do Shun tinha peitos, apesar de ele ser homem? Não, eu acho cafona. O capacetão? Tipo, aquele é o mundo pega, não é? Eu acho muito cafona. Eu gostava das armaduras antigas. Mas eu não entendia porque o seio só tinha a proteção de um seio e não do outro. Ah, que era o lasquedo, né? Aquilo é muito vulnerável, cara. Aquilo é pedir pra você tomar um soco e morrer. Não, mas aquilo é pra proteger o coração e ponto. É só, tipo, é a única parte que importa. Eu protejo o coração e perco o fígado, parabéns. Eles são crianças, tá tudo bem, recupera ainda. Quem nunca falou que na troca de armadura eles viraram cavaleiro de prata? É verdade, cara. Não, na verdade, a coisa mais importante foi que eles tiraram a saia, porque as armaduras tinham saia. Não, isso tá muito estranho. Só do Shun, não é verdade. O que não faz o menor sentido, porque as armaduras cobrem menos, só que elas são mais poderosas. Só que eles estão num lugar que faz muito frio. A Saori vai de pijama lá. Mano, a Saori, ela tá literalmente com um vestidinho que parece uma camisola, ou um baby doll, assim, ou um nightgall, assim, praticamente transparente. E ela fica naquele lugar no meio do círculo polar ártico. Obviamente, congelando, ela tá lá, vou ficar aqui rezando. Cara, os cavaleiros precisam fazer nada. A Hilda não precisava fazer nada, ela ia morrer de hipotermia. Ela aguenta isso? Ela ainda aguenta ficar tomando a água da chuva? Eu gosto de pensar que a água tava quente, então pra ela tava até melhor. Ah, pô, nossa, finalmente. Tava em êxtase. E o mais engraçado é isso, porque os cavaleiros deuses lá, eles estavam usando peles, o caramba, quatro deles que já estão acostumados a viver no inverno. Já os cavaleiros de bronze, não. Chegaram lá com regata, se laçam. Só o ioga que se salva, né? O ioga tá acostumado, né? Ele ia lá conhecer a mãe dele, ia dar uma nadadinha, fazer um negócio. Sei lá, cara, a saga de Asgard me incomoda, porque acho que ela faz algumas coisas legais. Tipo, eu acho que a animação dessa parte é infinitamente melhor do que a da anterior. Eles deram uma melhorada também, porque alguns anos depois, né? Não dá pra comparar. E apesar de ser um filler, ela é um filler contido. Tipo, eles não tentam inventar mais ainda do que podiam ter inventado, porque daria pra ser uma saga ainda maior. Quem via Naruto e outras coisas da vida sabe que dá pra fazer um filler de 100 episódios, se quiser. Tipo, fácil. Essa aí tem o quê? Uns 30 episódios só, né? Tipo, se eu não me engano. É que também, no mangá, eles estavam começando a saga de Poseidon. E a saga de Poseidon é a mais curta. Sim, ela é curtinha, cara. Então, eles não precisavam de muita coisa. A saga de Poseidon, ela é menor do que as 12 casas. Eu falo só as 12 casas mesmo. Não escutou na saga do Santuário. É minúsculo, é muito bom, só ali. É basicamente só pra introduzir o canon, na real. Se for pegar pra ver. É que se você for pegar a história, a Atena vem só pra lutar com o Hades. Sim, né? Exato. Só isso. Todo o resto é filler, na verdade. É, só que chegou a Atena, a Saori chegou e tipo, meu, nós vai lascar você nesse ano. Entendeu? Na próxima reencarnação, pode ser que a gente pegue leve. Mas nessa aqui, a gente vai pegar pesado. Aí veio o Saga, aí veio o Hilda, aí veio o Poseidon. Fora os filmes. É, fora os filmes. Lembrando que é tudo culpa do Saga e do irmão. É verdade. Se eles tivessem deixado tudo lá de boa, não tinha acontecido nada disso. Mas o que vocês acharam da conclusão da saga? Eu acho que pegou... Eu gostei que eles deram um jeito de juntar com o gancho de Poseidon. É um final que não é final, né? Não, é legal eles pegarem o gancho, porque uma das piores coisas que uma Saga Feeder pode fazer... É o famoso final, João Kleber. Fica, 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 fica. Por isso mesmo, a pior coisa que uma Saga Feeder pode fazer é fingir que nunca aconteceu. Tipo, você falar, ah, eu terminei a Saga dos Doze Casas, vão começar direto no primeiro episódio da saga de Poseidon, porque ali é filler, foda-se. Tem muito anime que dá pra você fazer isso. Fala aqui, cara, não comenta com ele, pô. Adiós. Microfone, vamos lá. Que já se viu, cara. Falei. Eu tava lembrando... Não é do que eu tava assim, do Dragon Ball. Depois que o Goku vence o Piccolo na... No torneio, aí no finalzinho do mangá, tá o Master Kami no cantinho. Peraí que tem mais um pouquinho. Mas é bem isso. Inclusive, é uma boa coisa, os filhos de Dragon Ball, que tem entre esse e o primeiro episódio de Dragon Ball Z, tem um monte, é uma saga inteira deles pegando o vestido de noiva da Titi, que tava pegando fogo. É tipo uns 10 episódios. E é completamente inútil, você realmente pode pular aquilo, não faz a menor diferença. Tem ova. Tem, nossa, meu Deus. A saga de Asgard, apesar dela ser filler, ela é importante no anime. Porque o final da saga, quando aparece o Sorento, daí eles conseguem derrotar a Ilda, tiraram o anel dela e falam, agora o Poseidon sequestrou a Atena. Como que a gente vai atrás dele? No mangá, que é direto da saga de As Doze Casas, tem uma cena completamente bizarra de o Sorento derrotando o Aldebaran, que ele fura os próprios ouvidos pra conseguir passar, e depois ele vira uma tartaruga, porque ele coloca a cabeça dentro da armadura. Não me pergunte como isso funciona, acho que é porque ele é brasileiro, ele consegue. E eles falam, como vamos encontrar o tempo de Poseidon? Aí o Kiki fala, espera, eu sinto o cheiro de... Eu sinto o cheiro dos guerreiros de Poseidon. E ele vai sentindo o cheiro, eles pulam uma água na cachoeira dos Cinco Picos, e eles vão nadando. O Kurumada tem umas horas que ele parece que cheira. Pelo menos na saga de Asgard, eles falam... E como ele sabia o cheiro dos bichos. E como ele sentia o cheiro embaixo d'água. Já tem isso, não faz sentido. E isso é do Kurumada, porque tem no mangá. Direto da fonte, direto da fonte. Na saga de Asgard, eles falam, então a gente sabe que tem um portal para o templo de Poseidon que fica em Asgard, então é por isso que eles conseguiram pegar. Eles deram uma explicação... Eu ia falar que faz mais sentido, mas faz tanto sentido quanto, na verdade. Mas pelo menos ela junta com a saga de Asgard. Ela sempre faz sentido, mas não tem o Kiki cheiro nas paredes. Exato, né? Você falou de não fazer sentido, mas se você parar para pensar, o anel de Nibelunga acaba sendo mais forte do que as torres. É verdade. Porque no anel de Nibelunga, eles precisavam pegar a armadura de um deus, a espada, para quebrar o anel. Lá nas torres, não. Era só pegar um pedaço da armadura lá e cortar. Estava fácil, realmente, cara. O Poseidon, ele deu uma... Pô, vou dar uma coisa mó da hora para ela, porque eu tenho certeza que não vou precisar usar meus marinas depois. Caio. Aí precisou, se fudeu. Tempo, Caio. Fechamos a saga de Poseidon. Vamos fazer uma vírgula sonora, porque a gente tem que falar do... Fechamos Asgard e vamos falar... Asgard e tem que passar para Poseidon. Vamos lá! Eu tenho que ligar o Papaléguas, porque a saga de Aids é gigantesca. E a gente está achando aqui que está tudo bem. Vamos falar, então. Você quer já meter os propagandas agora, que é tipo cinco e meia e direitão? O que você acha? Dá tempo de falar das duas? Dá, vixe. Então, beleza. Você está na Rádio Geek? Apaixonados pelo que fazem. Escuta, a hora de faturar, hein? Comerciais agora na linha. Nada a ver. Rádiogeekbr.com.br Sou o Rafa Surita e convido vocês a um... Par... Volta. Posso refazer? Já foi? Você junta tudo depois? Olá, pessoas nerds. Eu sou o Rafa Surita e convido você para o encontro semanal aqui na Rádio Geek. Muito conteúdo de filmes, séries, games e, claro, nerdices do dia a dia. Toda quinta-feira, às 19 horas. Gororoba Play. Aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Mas está legal? Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz dois curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br Editora Europa. 31 anos com as melhores revistas, livros e guias. Literatura e qualidade para você se informar e se atualizar. Tudo sobre Xbox, Playstation, mundo dos super-heróis, tecnologia, viagens e muito mais. São 31 anos pensando no que é melhor para você. Acesse europanet.com.br Você procura mais conforto para sua casa ou no seu trabalho? Ligue no 11 5031 1817 e fale com o Império do Ar Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas do mercado. São 15 anos trazendo qualidade para o seu dia com excelência. Acesse imperiodoar.com.br E conheça a nossa empresa. Faça agora o seu orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado arroba e arroba ponto com ponto br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603 Venda de ar condicionado, manutenção, instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o Império do Ar Condicionado. Você está na Rádio Geek. Não desliga não, viu, meu? Poseidon Pera Eu nem vou falar nada Tiago, fala o último negócio da saga de Asgard se você quer falar Rápido Eu trouxe uma curiosidade Manda a curiosidade Vai ser show de bolo Nos anos 80 Quando eu estava tendo a saga de Asgard Uma revista japonesa Imaginou as lutas Dos cavaleiros de ouro Contra os asgardianos E eu vou passar rapidamente As lutas que eles colocaram na revista É... Fenrir contra Milo Pô, isso ia ser da hora, cara Mime contra Aiolea Pô, isso ia ser da hora também Chaka versus Siegfried Pô, aí é sacanagem Chido e Bado contra a saga Aí temos Alberich contra a Máscara da Morte Combina E o Camos versus o Hagen Ficou de fora só o Thor Que nós achamos lá pela... Que feitou o Debaran É, nós chutamos que também tinha que ser o Debaran Mas não foi revelado E quem ganha? Aí não falou Aí você tem que assistir o Alma de Ouro Que é basicamente chupado de sangue Ferri contra Milo A luta não terminou até agora Eles estão falando até agora, cara Exato, tipo, sensacional Poseidon, vamos lá Poseidon Poseidon, eu sei que a Laura quer falar do melhor fora da história dos animes Fala aí É o que eu tenho que dizer Porque eu comecei a gostar muito da Saori Depois que ela dá um fora no Júlio No... Aparece no anime? Até então ela só estava irritando Não, eu gosto da Saori Eu defendo a Saori Ela era uma criança mimadinha e desabrochou Ela virou uma boa pessoa Ela é a prova de que as pessoas podem mudar Que linda, cara Porque o cara só chega e fala Ei, você é mó bonita, eu sou mó bonita A gente devia casar, hein Quando eu assisti isso, eu lembro até hoje Porque me deu um frio na espinha Quando ele fez o pedido pra ela Eu tinha uns 11 anos E eu já sabia que ela tinha 13 Porque eu assistia no cartoon, né Ah, boa E aí eu falei, caramba Você não viu a Copa de 94, né Não, gente Tá bom Pera, gente Antes que alguém fale alguma coisa O Julian Solo, que é a coisa A reencarnação de Ponceidão Tem só 16, tá Então não tá tão mal Ainda tá mal O que significa que Cavaleiros do Zodíaco Pra virar uma rinha de galo Ou briga de pessoas menores de idade Já é Já é desde o início Cara, me deu de verdade um frio na espinha Eu falei, meu Deus Essa menina tem quase a minha idade Você tá pedindo pra casar Eu odeio o Julian mesmo Então Você é linda, solteira Mas eu gosto muito Porque ela dá um fora Ela dá um fora muito bom nele Com muita naturalidade Eu acho que aquilo Com certeza não foi a primeira vez Que aconteceu com ela E foi justamente por isso Eu pensei, caramba A vida dessa menina Deve ser um inferno Ela é muito rica Ela é muito rica Famosa Sei lá O pessoal deve chegar Pelo menos o Julian Sola Deu o melhor argumento de todos Falou, eu sou rico Você é rica Mano Vamos ficar ricos Os dois aí Caio, volta a te falar Sobre as notícias Pare de falar Que as coisas são curiosas Quando elas são mórbidas É coisa bonita, cara São erradas É completamente sem noção Não, não é sem noção Isso é assédio Pelo menos ele não Pelo menos ele pediu No mangá Ele só No anime Ele só sepestra Caio Todo mundo tem que pedir, tá? Sim, então, exato Ele já pediu Eu acho muito bom Porque depois Quando ela tá lá com ele Tipo, lá no templo de Poseidon Ela começa a dar um esporro nele Falando assim Você tá usando o seu nome de Deus Pra fazer uma chacina E aí ele vira assim E fala assim Mas você não quer casar comigo? Você não tem certeza? Você não quer casar comigo? É assim, ó Eu tô vendo que você não gostou O famoso homem bosta, né? É, pô Homem bosta Não, 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 não Gado é outra coisa Isso aí é homem bosta É boy lixo Mas gente, você tem que lembrar Que ele é um deus grego É boy lixo Que quando a mulher cai Fodeu, é armadilha Você tem que lembrar Que você é um deus grego Deus grego Eu sempre chegar na mira aleatória Então vamos lá Gado sou eu Gado é o Caio Isso aí não é gado, não E a Saori como a deusa da sabedoria Ela saiu muito bem Só lembrando que pela mitologia grego Poseidon é tio dela Verdade E a do Kurumada E a do Kurumada É todo mundo irmão Que é pior ainda É o Kurumada em ação Só que no anime e no mangá Tem uma diferença No anime, depois que ela dá o fora Ela logo depois Ela dá uma bronca nele E fala assim Por que você não me mata logo? Ela já sabia Que ele era Poseidon no anime Já no mangá, não Ela não sabia o tempo todo Então no mangá foi muito mais da hora É, no mangá foi de surpresa É verdade Porque ele também não sabia Ele acha o tridente e tal Tudo o negócio Não, não Ela fala com ele Mas no anime Ele rapta ela Ela acorda e ele fala Eu sou Poseidon E aí ela lembra Ah, você é o Júlia Ela tem um flashback Ah, você é o Júlia O ponto é Depois que ela dá esse fora dele Depois que ele dá esse fora dele Ele fala Tudo bem, eu entendo Pode ir embora É mentira Ele prende ela no pilar gigante Você vai receber toda a água Que tem lá dentro Toda água que ia cair na terra Vai cair sobre você E tem uma das cenas mais hilárias Da minha vida Que tipo, ela tá presa Quando ele fala hilária Não é engraçada Não, é fantástico Porque ela tá lá E ele tá falando pra ela Ó, esse pilar é indestrutível Nem mesmo Se todos os deuses do Olimpo Atacassem Pode ser destruído Só que ele fala isso Através de uma janela Que fica no topo Se tem a porra de uma janela Tipo, com um negocinho de madeira Acho que tem um jeito de escapar Ele não pensou nisso Depois dele Ele chamou um pedreiro É, e depois tampou ali E pega nada É, porque sumiu a janela Basicamente A mulher é presa lá dentro Parece pedreiro Opa, dá licença Dona Atena Eu vou só fechar aqui Tá tudo certo Ninguém vai destruir os pilares Nem se os deuses Virem aqui Não sei o que Aí o Ceia olha Segura minha cerveja O Ceia entrou na janela O Ceia foi na janela ali O ponto é Os cavaleiros chegam Ao tempo de Poseidon Eles encontram Uma das poucas personagens Femininas Com uma armadura completa Que é a mime de sereia Não, a tete de sereia Perdão Sem máscara Mas é que Máscara é só coisa de Atena Os outros caras Eles liberam Eles acham adora E eles falam Não, beleza A gente tem que aqui enfrentar Vamos todo mundo Bater em cada um Fadão Vamos um Cada um vai pra um lado Pra gente fazer mais rápido Lembrando que não são armaduras São escamas, né São escamas Os marinas Os generais marinas Que eles também tem aqueles soldadinhos De estilo de peixe Que é meio ridículo Mas não conta Pega nada Aliás, isso é uma coisa muito É uma coisa que a Atena É muito defasada Porque tipo A Atena tem os carinhas De estilo de esqueleto Poseidon tem os carinhas De estilo de peixe A Atena tem os caras Com roupa de couro Que apanha pro Tatsumi Exato Tipo, é muito defasado Isso aí Tem um comentário aqui Do Lucas Gazert Pra Laura A Laura viu sim a Copa Ela só não lembra Eu tava lá Ô, louco Porque eu nasci em 94 Justo, tava lá, né Pô, tava lá Mas eu julgo as pessoas Que não lembram da Copa de 94 Vocês são muito novinhos Pô, rapaz Eu já falei Pera, eu sou de 90 Eu mal lembro, cara Se bem que em 94 Também sou Cavaleiros Eu lembro mais ou menos Então tá tudo ali Você lembra sim Você é um desavergonhado Vamos lá Ponto, é Os Cavaleiros eles vão falar Vamos cada um pro canto Cada um vai Porque cada um dos sete pilares Que é cada um dos sete oceanos Que eu não lembro os nomes Se alguém lembrar o nome De todos os oceanos Fale aí Atlântico, Pacífico Índico Atlântico Norte Pacífico Sul Aí tem uns que é Norte e Sul Atlântico e Pacífico Acho que é Norte e Sul Eu tô imaginando Eu tô imaginando Estudantes de geografia Ouvindo e falando Meu Deus, parem Tá ligado E o Caio O Caio é formado E ele não lembra Mas eu não sou formado Em geografia Mas isso tá na escola O templo é uma estrela também Com várias pontas É um polígono É o pilar central E uma linha reta Cada oceano É, tipo Exatamente como a vida real Se você está estudando geografia Assista Cavaleiros do Zodíaco Aliás, isso é uma Inclusive vai voltar pra Netflix É verdade É comentático Quem tava com saudadinha Podia ser A gente não sabe exatamente Como vai ser ainda, né Não sei se vocês vão liberar todos De uma vez Somente vai ser os primeiros 52 episódios assim Mas saberemos em breve É, sem fazer Propaganda da Concorrência Se não quiser Crunchyroll Tá lá A Crunchyroll tem todas Há muito tempo Boa Não tem Lachicamas É verdade Não tem Lachicamas Não tem Lachicamas Cadê o Lachicamas? Mas tem a série clássica inteira Clássica Ômega Sulfi Gold Santia Show Não, Santia Show Essa imprensa, né, Laura É fogo Santia Show A gente finge que não tem O Crunchyroll tem a que importa Chupa a Netflix Pô, e agora? Essa Netflix É com o show Os dois vieram falar Pra pagar nós A gente falou o quê? A Crunchyroll está aqui Eu acho que a gente tem que pensar Verdade, já está ganhando Tem razão Justo, justo Está certo Depois desse comentário Está perdendo É verdade, né, cara Ó A informação está aí Com o show É... Até me perdi o que eu ia falar Ah, é Uma coisa que eu gosto muito Na saga de Poseidon Porque se você ver o mangá Ele é muito sem graça Os templos são tudo igual Os pilares são tudo igual O cenário é tudo igual No anime eles deram uma caprichada Tem tipo um monte de corais Coloridos e tal Eles deixaram uma coisa Bem templo, submarino Ficou bem bacana, cara Eu gosto quando eles chegam Lá no anime Que a Tetis ataca eles E aí o Shun Ela dá um ataque de coral E aí o Shun está apanhando E você fala Nossa, que bonito Eu estou aqui tomando uma surra Mas está bonito Mas que bonito, né Tiago Está certo, pô Curtiu o evento que você está fazendo Curtiu, Tiago Bonito, cara Está certo O... O que você falou? Não, a gente tem que lembrar Que o grande herói Da saga de Poseidão É Kiki É verdade, cara O Kiki que ele vai Chegou lá cheirando tudo Mano, ele vai carregando A armadura de Libra Que é tipo Literalmente maior que ele Aliás, minto Desculpa A Shina foi com a armadura de Libra Ela deu para o Kiki A Shina falou Está aqui a armadura Agora vai, moleque Mas eu tenho tipo Seis anos de idade Se vira malandro É, se vira Foi lá Aproveita, primeiro trampo É verdade Ela deu a armadura para ele É o segundo Que é o aprendiz do... É verdade Ele já era a menor aprendiz Ele já era a menor aprendiz Ela deu a armadura para ele E ficou tipo Cinco horas Trocando ideia Catex É verdade Ficaram tricotando Ficaram tricotando O encursor do Uber Eats Que essa é a maior Coisa bizarra Da saga de Poseidão Que eles falam É impossível Destruir os pilares Mesmo que vocês enfrentem Os caras E derrotem Foda-se Que o pilar é indestrutível Ele chega Exceto com as armas de Libra Então não é indestrutível Porra nenhuma O Kuro Mada Ele tem um problema Não é um problema É só uma característica dele Ele... O Kuro Mada É o Jorge Lucas dos animes É mais um que tem O negócio é indestrutível Fantástico Mas tem um buraco Então o negócio dele É a hipérbole Porque ele não pode falar Isso aqui é muito forte Eu tenho que falar Centenas de bombas nucleares Seriam impossíveis Em vez de destruir Ele ia dar uma hipérbole Absurda E daí acontecem essas coisas Deve ter uma janela Em todos os pilares Eu não tinha pensado nisso Por isso que eu quero Rebatizar Todos os conflitos No Mazami Com o Kuro Mada Podem ser resumidos Ao Telecurso 2000 Eu já falei Que os cavalos zodíaco Eles não brigam Eles têm uma batalha De retórica Porque é sempre um cara Falando que O meu golpe faz tal Eu falo Ahá Mas o meu golpe faz tal Ah Mas você não sabe Que o meu golpe No fundo é um joaquimpo É Eles ficam falando por meia hora E eventualmente Alguém desistir E os caras Sempre são papel E o C é a tesoura É E o pior é que Quando alguém fala Que é algo indestrutível Aí que você sabe Que é indestrutível Exatamente Eu fico muito puto Que o Xe É o do Xeriu Isso tudo começou Com o escudo do dragão De lá pra cá Cara Não é Que nem a esfinge Lá que o Yoga tava O Mazami Kurumada É o narrador não confiável Ele conta a história pra você Você não pode acreditar nele Em momento nenhum Errado não tá É O pior é que Quando ele chega Em Poseidon O Xeriu ainda acredita Que o escudo dele É indestrutível Muita merda Depois de tudo isso Então vamos por partes Das lutas Batalha de Poseidon Eu gosto muito Da primeira luta que tem Que é o Seiya Contra o Bayan de Cavalo Marinho Que infelizmente Não é o bicho Cavalo Marinho É o Cavalo Marinho mitológico Porque eu fiquei muito triste Quando eu descobri Que eu imaginei Que ia ser literalmente Uma armadura de um Cavalo Marinho Mesmo Você não ficou de saco cheio Daquela batalha de novo Não O que eu gostei foi isso Porque pra quem não se lembra Ou não viu A saga de Poseidon O Bayan ele ataca Com um sopro super poderoso Ele assopra o cara Mas ele é super forte É tipo o Aquaman Não, o Aquaman não sopra Mas nem ele Não, não, ele usa o poder realmente É, tipo Ele assopra e vai de um E daí o cara morre O ponto é O Seiya usa Uma coisa que a gente esquece Que ele tem Que é a experiência de luta Porque ele percebe Que o jeito como o Bayan se defende É exatamente igual O Misty de Lagarto fazia Era muito parecido Não só igual o Shiryu Quando ele defendia Igual o Misty Igual o Cavaleiro de Toro Eu gosto disso, cara Ele tem essa sacada contra o Thor Sim, também Contra o Thor também Eu gosto disso Porque tipo Uma coisa é o Kurumada Ficar usando a mesma fórmula sempre Ele faz, óbvio Mas eu gosto quando o personagem Fala Ah, eu já passei por isso Então eu sei como derrotar Porque aí tudo bem Você mostra que o Seiya é esperto Como é que o Kurumada é burro? Eu gostei muito disso É burro de disfarçar Exato Mas eu gostei disso Mostrar um Seiya Eu sou jovem Eu tenho tipo 12 anos Mas eu tenho experiência de combate Pra caralho Então eu sei como te derrotar Isso é bacana Eu acho que sou espertinho Inclusive foi o ponto que ele citou Sim, exato, cara Eu acho isso genial Ele consegue derrotar o Bayan Mas aí fala Não, como vamos derrotar esse Pilar? Pilar é indestrutível Aí o que aparece Fala aí Não existe uma porra nenhuma Pega a armadura de libra Dá um soco aí com uma tonfa Sei lá E derrota o negócio Aí tem uma pergunta Manda aí Como a China sabia o caminho daquele lugar? Ela foi cheirando Obviamente Mas até aí Quando o Bayan também Jogou o Seiya lá pro alto Lá também Deu dois minutos Aí tá de volta Caralho Isso é uma das cenas mais Essa cena tem no anime Eu tô tentando lembrar E não lembro Porque o Bayan Ele dá um soprão pro Seiya Que no mangá Ele vai aparecer No topo do oceano Ele cai de volta Ele vai nadando Isso, exatamente Aí lá Primeira vez que aparece a armadura Ficando dourada É verdade Essa é a outra pegada importante Na saga de Poseidon Que eles mostram Que as armaduras Que tinham sido destruídas Nas doze casas Elas não voltaram só Pra vender bonequinhos Quer dizer Voltaram só pra vender bonequinhos Mas como elas voltaram Através Elas ressuscitaram Através do sangue Dos cavaleiros de ouro Que eu acho isso Que eu acho isso genial Porque elas ficam Com uma propriedade Próxima da dos cavaleiros de ouro Não exatamente Mas um pouquinho Eu acho isso bem espertinho As armaduras ficam douradas E agora você pode comprar Armadura versão dourada Exatamente Você pode vender dois bonecos Exatamente O Lucas Gazerte Falou que o Cavaleiro do Zodíaco É tipo o Scooby-Doo Se todo mundo fosse junto Não ia ter graça Isso é verdade Tem que falar Vamos nos divertir Grupo Não Cara, imagina Se fosse Então nós temos que voltar Sete caras Vamos todo mundo A gente dar um pau No cara ao mesmo tempo E depois segue pro próximo O Ick ia ser inútil É, o Ick ia ser inútil É triste Mas ia ser Até mais forte Que tipo Ia todos os cavaleiros Dos dois lados Pra um lugar Pra um templo só Aí ia aparecer o Kiki Derrubando os outros É, não batendo o negócio Mas uma coisa Que vocês não levam em consideração Os inimigos também Podem fazer isso É verdade E aí viraram pra batalha Com o irmão do Saga O irmão do Saga fez isso Sim Ele saiu da dele E foi pra Na do Sorento Foi pra do Cano Eles não são cavaleiros do Zodíaco São cavaleiros É Que piadinha, né Foi fantástico Eu adorei, cara Logo depois da luta do Baian Cortem ele Não, não cortem não Eu preciso disso De novo Logo depois do Baian Tem a luta Do... Do Krishna De Krisaor Não, não É o Iodiskyla Ah, é? Antes é o Iodiskyla, cara A melhor luta Da saga E o Iodiskyla Ele tem tipo Eu detesto essa luta, gente Porra, Laura Por que você Detesto essa luta do Iodiskyla? Alguém tem que se apoiar Eu acho muito apelão Como o Shun resolve Porque ele inventa Seis defesas Ele nunca fez nada parecido E ele nunca fez nada parecido Depois O duelo de retórica De cavaleiros Nunca foi tão forte Como nessa luta Ele simplesmente Usa um cheat ali Inventa seis Seis defesas E mata o cara Mas sabe o que é isso? É o roteiro Que privilegia a ceia Esse é o problema Na real O Kurumada ainda não sabia Que o Shun podia fazer isso Ele descobriu na hora Ele descobriu na hora Mas aí eu vou defender Do mesmo jeito Que o Ceia Conseguiu ganhar do Bayan Pela experiência O Shun Ele tomou todos os golpes Do Yuu antes E aí depois Que ele tomou todos os golpes Veio contra-ataque Mas é que ele não usa Essa estratégia Em nenhum outro oponente Em Hades Depois ele usa Grande Captura Eu lembro Uma vez Uma vez A tempestade nebulosa Do Afrodite Ele só usa aquela vez Com o Afrodite Não Ele usa no Sorrento É verdade E a culpa É toda A culpa é toda Do Yodzilla Porque ele dá Mais fraco Todos os golpes Ele fala assim Você vai tomar Todos os golpes Para você escolher Com qual eu vou te matar Eu vou pedir Para o Arrozoto Fazer uma vírgula Na próxima Loco A gente tem que Serrar o Poseidão E começar a Hades Vamos lá Produção Quero a sua opinião Fazemos mais um programa Com um monte de gente Ou encerra nesse É para falar Eu quero que você fale Vai lá Vocês que sabem O Pozoto tirou O dele da Eta Onde já se vê Que absurdo Faz outro então Vamos falar aqui Vocês vão voltar aqui então Não Só faz outro A gente organiza A gente organiza A gente organiza Não tem problema Sério que vocês vão querer eu de volta Na boa Sério que vocês vão querer eu de volta Claro Depende Depende da pessoa que eu falo Você está fazendo as correções Necessárias ao cara É verdade É importante É importante É importante Puta merda Ó Ó Ó Ó Krishna de Crisor Tem a coisa mais ridícula De todas Que é o Xiriu Ficando cego Pela segunda vez Num anime Pela terceira vez consecutiva Inclusive Eu queria dizer Que o ofitalmo do Xiriu É muito bom Puta merda Cara Meu Deus Parabéns Dessa vez O cara só lança Um barulho Super forte Acho que nem que ele tem catarata Né mano Puta que eu falho É um inferno Literalmente É verdade Pode crer Só que quando ele vai pro inferno Que ele consegue voltar e enxergar É uma luta que eu gosto Mas me irrita muito Que ele fica cego de novo Porque aquele negócio do Kurumada Fica preso Nas coisas que ele sempre tem que fazer Eu tenho a impressão Que o Kurumada A primeira vez Que esses eventos aconteciam Depois ele encarnou O Monty Python dele mesmo Ele falou Eu vou repetir As mesmas coisas De sacanagem E vocês vão continuar Comprando bonequinho E assistindo a série Eu não sei quanto disse É ele E quanto disse É o editor Que fala Não, não Bota o Xiriu Sem camisa É isso que vende Não, não Sai o Xiriu Vai ser da hora Não, não Bota o Wix Salvando o chum É isso que Eu não sei Quanto disse É ele Quanto disse É o editor Pode ser os dois Vai saber Não sei Mas irrita um pouco Mas existe aquele momento Caio Que o cara começa A obedecer o editor Sem o editor mandar Exatamente Vocês estão falando Do Xiriu Mas o Krishna Foi o percussor Do Shakira Nos animes Que nós vamos ver Na frente Com ninja aloio Gari de roupa laranja Inclusive isso é uma coisa Que eu gosto muito Que ele fala Olha eu uso o Kundalini Ah é que vocês Chamam de Cosmo Eu achei isso genial Na época Sim Ele tinha tipo Os pontos Ah é a mesma coisa Que vocês chamam De pontos das estrelas Eu gostei dele mostrar Que tipo Cada cultura Tem a sua versão disso Achei isso espertinho É que lá na Vila da Folha É exato Onde fui criado Eu também fui triste Eu passei fome Exatamente E tem a coisa Mais legal de todas Que é o Xiriu Encarnando a alma Do Shura de Capricórnio Que está em seu braço direito Ele herda a espada Escalibur Rolou um revólver Ocelote Liquid Snake Aquilo é maravilhoso Sério Essa cena é sensacional O cara morava No braço dele Exato Ele fala O seu braço direito Herdou a minha alma O que é muito bizarro Quando o Shura volta Depois Daí ele fica Oi eu estou aqui Mas eu ainda estou no seu braço Está tudo bem É um pouco quesito Mas em Asgard Ele já tinha mandado Um SMS ali Já tinha mandado Um áudio no Whatsapp Tipo ó Eu estou aqui Viu Você não pode usar ainda Não tem a sua propensão Mas ó Depois a gente conversa Exatamente O Fihiro meio que ganhou Primeiro Aí o Shiryu Ressuscitou Pra variar E foi pra cima dele Exatamente Com a motivação do Shura Mas se você parar pra pensar Quando eles voltam No Alba de Ouro Faz todo sentido Porque eles estão em Campos Elíseos Passam ao mesmo tempo E no Campos Elíseos O Shiryu Não usa Escalibur De verdade O Shiryu não faz quase nada Mas essa é a questão Então Aí eu vou meio que retificar Porque o que acontece Quando eles vão Pro Campos Elíseos Que eles entram Naquele campo dimensional O Shiryu fica pra enfrentar Três espectros Ele usa assim E ali ele usa Escalibur Porra, é verdade Só que o que que acontece Quando eles entram Naquele campo Hiperdimensional Pra ir pros Elíseos No mangá Passa dois, três quadrinhos Então você tem a sensação De que foi rápido E com o Alba de Ouro Você vê que eles ficaram No mínimo Doze horas lá dentro Pra chegar no Elíseos É um negócio de tempo e espaço Ali, né Exatamente Que foi exatamente Esse tempo Deles atravessarem Pra chegar nos Elíseos Que ocorreu o Sophie Gold Mas já estão pulando Calma, calma, calma Volta, volta, volta Não sei como a Toei Conseguiu fazer uma ligação certa Né, pra variar Não digo boa Mas eu digo certa Se deixasse o Kurumada Não tinha saído certo não É O Ioga, como sempre Tem que enfrentar um cara Com poder de gelo E que tem ligação com ele Porque ele gosta de fazer muito isso Que é o Isaac de Kraken Que era o seu coleguinha Depois você não sabe Porque o cara é complexado Com a própria mãe Tadinho, né Ele tem que matar o Messi Ele tem que matar o Messi No Messi Tem que matar o cara Que treinou com ele O Ioga Tem uma vida triste Para caralho O Ioga é a síndrome de Édipo Várias vezes, né E depois ele tem Ele tá sempre matando o pai dele O Ioga tem que arrancar A própria pálpebra Que eu acho infinitamente Mais hardcore que o Shiryu Que tem que arrancar Que tem que furar os olhos Porque o olho dele ainda tá lá Tá ligado Mas ele não perde a visão, Caio Ah, mas ele tampa o tempo todo Mas aí, ó Duas coisas O Shiryu, ele arranca os olhos Fura os olhos Para vencer O Ioga Tipo, me perdoe Eu vou fazer isso Só que você pulou Que antes disso O Ioga ainda já tinha tomado Um sacote do Ike É verdade Porque teve a luta do Ike antes Pode crer Que é uma luta muito foda Que o Ike Apareceu Aliás, minto Antes de aparecer Ele já tava com a luta dominada E ganha O Caça de Leonades Que é um cara Completamente branco Ele é bem bizarro E se você for pregar Na ficha dele Ele é de Portugal Tem cabelo preto e curto Pra quem não sabe É verdade Se você tira o capacete Aparece Que ele tem o poder de Ele assume a forma De quem você ama mais E o que é muito estranho Porque ele assume a forma Tipo, da Marim E daí ele fala Ah, mas eu não sou Marim Na verdade eu sou a Seica Todo mundo Ah, Marim é a Seica E daí não era Era só o Ike Aí também Tem uma licença poética Porque no coração do Seica Ele ainda tava em dúvida Se era ou não era Por isso que ele puxou Eu gosto muito disso Porque ele vira o Ike Pra derrotar o Xun O Xun fala Ah, meu Deus Eu não posso atacar Meu irmão Não é possível Aí quando aparece o Ike E fala Ah, vão tomar a forma do Xun O Ike dá um pau nele E fala Mas como você atacou O seu irmão Eu falo Mano, meu irmão tá ali Não, ele fala Meu irmão tá ali, cara Eu sei que você não é ele Ah, é É incrível Ele vira Esmeralda também Não, depois ele Depois ele vem a Esmeralda Não, ele não vê Ele acha que vê Ele fala Mas eu sei que tem alguém Que você ama E daí ele fala Ah, virei a Esmeralda Ah, derrotei o Ike O Ike é o famoso Eu bato primeiro Depois eu vejo a merda Ele vira Esmeralda Esfaqueia Aí ele ganha Só que daí a gente descobre Que era só uma alucinação Do caso Ah, se eu tivesse feito isso Eu tinha ganhado E daí ele morre É muito ridículo Mas eu gosto dessa luta É bacana Ele tem o golpe Com o nome mais da hora de todos Que é o Salamanda Satânica E o Choque Salamanda Não, o Salamanda Satânica É muito mais legal Parece uma Salamanda Que ouve metal Tá ligado É muito louco Logo depois disso Ainda tem Eu falei da luta do Isaac Mas aí tem o Sorrento de Sirene Que todo mundo achava Que tinha morrido Mas na verdade não morreu O que quer dizer Que o Sigfied Se sacrificou a toma Antes disso Ainda tem o Iki Que ainda fala Eu não preciso destruir isso daqui É, pau no cu de vocês Eu vou bater no Posseidão Eu vou chegar ali na fonte E aí o que não fala Hoje não Inclusive Enquanto o Chum Tá enfrentando o Sorrento A gente é apresentado Para o canon de Dragão Marinho Que fala Ah, mas eu sou alguém Que você conhece E ele tira o capacete Oh meu Deus Era o Saga de Gêmeos Fala Não Eu sou o irmão do mal do Saga Mas o Saga Não era o próprio irmão do mal Era Mas ele tinha o irmão Que era mais do mal que ele O Saga é uma pessoa Terrível Eu acho isso fantástico Porque a gente descobre Que o canon Que foi o cara Que convenceu o Saga A matar a Tena Mas aí eu falo Ah, eu vou te prender Aqui nesse lugar Que coincidentemente Tem o Temple de Posseidão atrás É um péssimo lugar Para construir uma prisão Eu não sei quem foi O imbecil que teve essa ideia Mas isso nós discutimos Essa semana Você chegar lá Na prisão E ver que tem um tridente Ver que tem uma Parede falsa É fácil Vai destruir uma parede com soco Mas eles são cavaleiros Eles destroem a parede com soco direto Ah, mas não é qualquer um Que desestrói Vocês gostam do canon Na Saga de Posseidão Eu acho que ele fica da hora Na Saga de Hades Mas eu acho que ele é tão merda Na Saga de Posseidão Ele parece tão forçado Porque ele fala Ah, eu sou super foda e tal E o Ikki dá um pau nele depois Não O Ikki depois apanha Até umas horas dele, cara Não, mas primeiro ele dá O golpe dele Ele dá a tua alucinação No Saga, o caralho Tipo, ele consegue Ele apanha até a hora Que o canon fala assim Ó, a ânfora Que você tá querendo Tá com a Tena Aí fala Tá bom, já apanhou o suficiente Falou aí É, tipo Eu acho ele meio bossa Na Saga de Posseidão O Ikki volta e fala Pô, o Saga já fez isso, cara É, você é um bosta Não é que o canon é um bosta É que tipo Eu tô lutando com o Saga de novo Então você mostra Que as escamas São mais fracas Afinal de contas Que as armaduras de ouro Sim, total Porque ele ganha um bust Depois na Na Saga do Inferno Quando ele já tá com a Com a armadura De gemas Certo que no mangá É a única armadura Que não fica dourada É verdade Mas a armadura do Ikki Ela não No anime sim No anime ela foi reconstruída Pelo Saga de ouro Mas no mangá não Não No mangá ela volta sozinha Porque ele não precisa Se for esporra não Tipo Inclusive quando ele tá lutando Com o Saga Já é a armadura Que ele vai usar em Posseidão É verdade Pode que quando o Saga Quando ele volta com o Shaka É verdade Exato Bem lembrado Enfim Eles tem essa luta com o canon A gente descobre que ele estava Por trás de tudo Enquanto isso Tá lá o Sorento Tocando sua musiquinha E tentando derrotar o Shun O Shun fala Ah mas sua música é tão bonita Eu não quero te bater Sua música é linda Fala Põe no seu cuxo Então se fudeu Ele solta o golpe E ganha do Sorento É meio merda Mas eu gosto também E aí tem a coisa mais legal E emblemática Na Saga de Posseidão Que é os cavaleiros Finalmente usando A armadura de ouro De verdade Porque apesar do Seiya ter usado Ele basicamente colocou a armadura Deu um golpezinho E o Ayora falou Já deu Pode tirar Tá tudo bem Já entendi que isso é legal Nessa aqui não Eles põem a armadura Eles lutam O Shiryu bota a armadura de libra É porque meu irmão Se o Shiryu tem a porra De um cavaleiro Incubado no braço dele O negócio tem que descer Mesmo a terra né cara Inclusive Shiryu se torna O único cavaleiro Que usa duas armaduras de ouro Porque ele usou a armadura Do Shura E depois ele usa a armadura Do Mestre Na verdade o Ikki também Porque ele usa a leão E no começo da saga Ele usa o Sargitário A armadura falsa Mas era falsa Não conta Mas era verdadeira Era falsa Mas era verdadeira Mas era falsa Era armadura de gamba Nessa parte Vocês estão falando De vestirei a armadura E tal Mas isso é irrelevante Perto do apavoro Que o Ayoria tomou do Mu É verdade Pra quem ficou se perguntando Nossa Mas onde estão os cavaleiros de ouro Nesse meu tempo Por que eles não descem pra ajudar O Ayoria fala Ah Foram-se vocês Eu vou descer lá E derrotar esses marinas Tudo sozinho E o Mu chega Não vai não velho Você tá louco Fica aí pianinho Senão você tá fudido na minha mão Ele Ah Tá bom Aquela apertada Vocês acharam isso Uma jogada De mestre do Kurumada De falar Ah tem alguma coisa acontecendo Porque tem uma cena que me irrita muito Que eles falam Mas por que o mestre ancião Que ele tá sendo Que basicamente atuando Como grande mestre na época Não nos deixa ir Falar Ah tem um motivo E eles dão um close No mestre ancião Que parece que ele é do mal Ah então na verdade O mestre ancião E não Não é nada disso Era só tipo Ah ele era do bem o tempo todo Ele já manjava Já Eu não sei se isso foi uma jogada De mestre do Kurumada Ou se ele ficou com medo Isso aí foi uma jogada Do Kurumada Pra falar Os caras do Poseidon São sinistros É isso Não sei cara É que na real No mangá No mangá Dá mais essa impressão Que Poseidon É só uma introdução Do que vai ser Sim Quando mostra o flashback Do cara Ele fala tipo Ah então até Ele tá se preparando Ou seja Essas sagas foram a Inception Da Inception Quando você acha Que a saga verdadeira De Poseidon Não é Exato É tudo um prólogo Mas é cara Porque é o que você tinha falado No começo É um disco de metal progressivo O negócio é Atena contra a Hades Todo o resto Nem era pra acontecer Aconteceu porque O Saga é maluco Tanto que Foi exatamente isso Que aconteceu Exato cara Só teve aquela palinha Lá do Poseidon Por causa do Dorical É mas é diferente É diferente Ali é tipo Umas duas lutinhas rapidinhas O Poseidon Era aquele tio mala Da Saori No churrasco É que ele chega Pra encher o saco Mas na real O problema dela Era outro O que vocês acham Do final da saga de Poseidon Vocês acham que ficou bizarro Peraí 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 Vamos primeiro fazer aquela Boa Boa Última do Goni Eu tô fazendo Eu tô fazendo tipo Trem de pouso aqui Para a direita É que da outra vez Você fazia assim O pessoal começou a falar Gente não é Twisted Metal É instruções Mas enfim Temos cinco minutinhos Falem o que vocês acharam Do final da saga de Poseidon Vocês acham o final bacana? O veredito desse povo Que entende Vocês que são Doutos em Sanseya Ainda mais levando em conta Que a gente tá falando do anime Acabou sendo o último episódio Do anime A saga clássica do anime Termina ali Por muito tempo As pessoas ficaram órfãs Eu acho muito engraçado No anime Que a Saori fala Que ela jura por Deus É verdade Ela fala isso mesmo E nesse momento Zeus tem um treco né Ela já falou Eu juro por mim Ela podia só falar Eu juro Pronto Fica mais bonito né Eu acho Eu acho que isso daí Deve ter sido dublagem Será que não foi não? Com certeza Eu acho que em japonês Ela fala Kamisama Mas eu não lembro Não mas o pior é que Eu acho que ela fala Kamisama Assim Eu tenho quase certeza que ela fala Agora eu vou ter que checar depois Mas eu acho que ela fala sim Eu tenho certeza também Que ela fala Kamisama Que ela fala de Kamisama Ah a deusa pedindo por Deus né Mas Kamisama é um deus superior É eles falam duas vezes Que tem um deus deus O deus está se revirando Tem o deus do deus Tá ligado Bom como ela viveu no Japão né Com um japonês Até faz meio que sentido É encaixa Ela não tá acostumada ainda Eu acho que Kamisama também É um deus genérico né Ela pode estar ajudando por ela De qualquer jeito Encaixa tudo Eu acho o final da saga de Poseidon Muito bizarro no anime Porque como eles falam Tá é o último episódio do anime No geral A gente tem que colocar aquele shot E todo mundo bonitinho junto né Tipo E ele tá lá E eles Ah estamos aqui Olhando pro horizonte E daí tá a China Junto com eles Como se ela fosse amiga deles Ela tá usando uma jaquetinha Parece a roupa da Da vampira no X-Men E ela tá sem máscara E eu penso Caralho Ela vai ter que ou matar todo mundo Ou ela vai ter que amar todos eles A senhora tá ali A senhora tá ali Ela deixou já É Não tá tudo bem Pega lá Deixou Essa aí passa Esquece isso aí Agora é um de outra É né Tipo São os anos 90 já Ninguém mais liga pra essas coisas Mas essa cena me incomoda muito cara Porque a China não é amiga de ninguém Eles nem conhecem ela cara Só o Seiya conhece ela ali É que ali depois Depois que acontece tudo no santuário E vê que os caras estavam certos É Pode crer É aquele gif do Acho que É que é Um tira Um tira e meio lá Puxa agora Esqueci o que Eu sei Eu sei o que você tá falando É que todo mundo É né É bem isso Como é que a polícia vem aí Como é que a polícia vem aí 33 ou meio E tem um Uma coisa engraçada Que no mangá A gente descobre que a tete de sereia Era um peixe Que o Que o Julian Solo pescou Quando era criança Mas falou Não Esse peixe é tão bonito Vamos deixar ela ir pro mar Não Eu acho que ele viu o peixe Quase morrendo Ah é O peixe quase morrendo É Não primeiro ele pesca Quando era pequeno E aí quando acaba a saga Ele vê quase morrendo É verdade Ele viu o peixe morrendo E no anime é mais estranho ainda Porque a gente descobre que ela era Uma sereia de verdade Que mostra saindo da água Tipo uma sereia de verdade Tipo o Ariel Tá ligado E aí a gente tem o verdadeiro crush De toda a história Que é a do Sorento Com o Julian Solo É verdade O Sorento Que é o único que sobrevive Além do canon Que a gente não sabia Que tinha sobrevido Spoilers Ele vem e fala Oi Julian Solo Vamos andar por aí Pra tocar música Com as crianças Pobre Ele Ah vamos Por que não Não mas ali ele já tinha anunciado Que ele ia fazer a tour Não sei o que Mas é que eu gosto muito Porque ele fala isso No topo de um monte E daí na saga de Hades Muito tempo depois Quando mostra o Julian Solo Falando com eles Que ele volta a ser Poseidon Eles estão no mesmo morro Então eles vão sair Eles ficaram lá Tipo é Tamo aqui É uma estadia aí Lembrando alguma coisa É sei lá né Tipo Ah gente A gente tem dois minutos Acho que é Tem um na verdade Tem um minuto Então dê Nem seus tchau Seus obrigados Eu quero saber Semana que vem Vocês podem ver A gente organiza A gente organiza A minha esposa Tá vendo online ali Vocês conseguem convencer ela A gente A gente Calma A gente convence Que a gente tem que fazer Essa bagunça Tem que fazer Essa zona É bonito O pessoal gosta Então eu quero agradecer A todo mundo Que está nesse estúdio Cheio Porque esse é o melhor Programa de todos É o programa sobre Cavaleiros Zodíacos Todo mundo gosta Até que odeia Gosta cara E a gente que gosta Também odeia Faz parte É fantástico Uma coisa linda Eu coloquei Blue Dream Pra tocar no final Porque é o encerramento Das duas sagas E é bonito Próximo programa Vai ser Hades Assustador Spooky Valeu gente Muito obrigado Eu quero agradecer O Raul A Laura O Caio O Kleber Mentira Thiago Você está na Rádio Geek Valeu Beijo